Boa pessoal e sejam bem-vindos a mais um fucking vídeo E ora bem pessoal e mais um vídeo em parceria com a PGRVEST Muito obrigado a PGRVEST por me enviar os produtos Temos aqui mais um produto da Xiaomi Vocês já sabem que tenho a Xiaomi Mi Band Tenho esta câmera que eu estou a gravar e eu gravo quase todos os meus vídeos Que é da Xiaomi Tenho aqui um novo produto para vos apresentar E eu acho que pelo preço e pelas características E pela marca de confiança, man Que a Xiaomi literalmente está a ganhar Não sei se vocês sabem mas aqui a nível nacional Aqui em Portugal já há lojas oficiais da Xiaomi Eu acho que a Xiaomi já conseguiu Já conseguiu ganhar a confiança dos seus clientes Lá está como eu já tinha dito desde o início Eles conseguem mandar produtos mesmo muito bons Com boa qualidade E por um preço ridículo meu Tenho aqui basicamente uma câmera de segurança da Xiaomi Chama-se Xiaomi Mijia E basicamente eu não sei Pelas funções, pelo preço Ela é muito boa mesmo E atenção não é porque a Gearbest mandou o produto Que estou a dizer isto só bem Mas tipo é realmente mesmo boa a câmera Só para vocês verem de quanto é boa Ela já está instalada no meu quarto O link para vocês verem o produto Nem que seja só apenas as características e o preço Está na descrição Portanto cliquem lá E se vocês quiserem comprar Cliquem por o meu link Que vocês estão a ajudar Bora lá o unboxing e review Como é que é pessoal E sejam bem-vindos Aqui mais um produto aqui de Gearbest Estou mesmo muito contente Temos aqui mais uma câmera Uma câmera Mas esta é de segurança Melordieta P Night Vision Man tem muitas funções etc Vamos então ver o conteúdo da caixa Manual de instruções Temos em chinês E acho que também tem em inglês Ou já não sei Depois temos aqui uma caixinha Que vem com o cabo USB Que é para ligar E por acaso até vem com um cabo Bastante grande Até para aí 2 metros Mas não assim de género O carregadorzito Atenção que temos que ter aqui Um adaptadorzito Que vocês têm que comprar à parte Opa mas isso também custa Boeda barato Porque ele vem com a ficha Da China Ou da Estados Unidos Da América Mas não assim de género E pronto Vocês têm que pôr apenas um Um adaptadorzito Para alugar aqui Nas nossas tomadas Europeus Também vem aqui com este apoio Que não sei se vocês estão a perceber O que é que isto é É para vocês Aplicarem a câmera Se vocês quiserem No teto Em alguma parte da parede Ou num canto Ou assim E temos aqui então A câmarazinha Que vem bem embalada Como vocês podem ver Ela não é tecnicamente pequena Ok Como vocês podem ver Pela minha mão Ok Ela é brancazinha Depois tem aquela parte preta Microzinho atrás Com coluna também Botão de reset O cabo USB Para ligar ali na câmera E aqui a parte de baixo É onde então Vocês conseguem ligar Pronto Encaixar então Aquela peçazinha Que vocês podem meter Na parede Ok Pregada Temos aqui Se vocês aumentarem Um pouco a lente Para cima Tinha o encaixe Do microSD Ok Ela não vem Claro Vem sem microSD Não é Vocês têm que pôr um microSD Não é obrigatório Acho eu Mas se vocês quiserem Tipo gravar vídeos Ou cenas assim De género Ela vai gravar Então no cartão de memória Desde que a ligamos Na eletricidade Ela vai sempre fazer isso Mas acho eu Que ela faz mesmo Todo o tempo Mesmo Todos Sempre que vocês ligam Na eletricidade Ela faz isto Que é Ela anda para um lado E anda para o outro Que é basicamente Pronto Ela está a configurar Está tipo Configurar a cena Ok Então anda para o 360 Para um lado 360 para o outro E também vai fazer para cima Se vocês repararem Está a fazer para cima E agora também vai fazer para baixo Ok Pronto É uma forma dela configurar E ficar prontinha Para uso Ok Também temos aqui Já aqui a aplicação Ok A aplicação Mi Home Que vocês têm que sacar No Play Store No vosso iOS Ou Android Como vocês podem ver Já está ali a mostrar A parte dali do lado Do meu setup Tem aqui Várias opções Ok Aqui vocês podem ouvir O microfone da câmera Vocês também podem meter A câmera assim Grande Como eu pus agora mesmo Ok Aqui sou eu a filmar-me Ok Vocês podem ver E então vamos pôr assim Para trás Certo Para ver mais funções Da câmera Aqui temos então A cena para nós Movermos a câmera Remotamente Ok Remotamente Vocês podem dar um lado De um lado Para um lado Para o outro Para cima Ok Pá Ya Basicamente é isso Vocês podem ver Que funciona bastante bem Tem poucos segundos De delay Aqui Estamos aqui Para testar Pronto Para gravar um vídeo Vocês podem gravar um vídeo Por alguma razão Vocês querem gravar o vídeo E neste caso Grava no cartão SD Tem uma opção Para vocês Ou no cartão SD Ou no vosso telemóvel Vocês têm que configurar isso Nas opções Dá para literalmente ver o meu quarto todo Neste caso Ok Vocês só têm que literalmente ligar a vossa câmera No wi-fi da vossa casa Ok E estarem na mesma rede Ok Portanto isto funciona basicamente em casa E depois vocês têm muitas outras funções Temos já puxado esta função Que é da meia-noite Até às oito da manhã Ela fica em modo sleep Ou seja Em modo stand-by Ok Que é para não estar a gravar E para não estar a usar Net de casa Ok E para estar meia desligado Ok Está aqui um produto Bastante interessante E então Passem então no link Se vocês tiverem interessados Ou nem que seja só para ver os preços Espero que vocês tenham gostado Pessoal Mais um vídeo Com a parceria com a Gearbest Muito obrigado à Gearbest Já sabem Se vocês quiserem Podem deixar aí o like No vídeo Comentar Subscrever O que é que vocês acharam do produto Se vale a pena ou não Não esqueçam também de compartilhar o vídeo Que isso ajuda bastante o canal E Vemos então no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau